E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nesse vídeo aqui galera, eu vou ensinar a vocês o tutorial de como aumentar o volume do seu notebook ultra Como vocês podem ver, eu estou com o notebook ultra aqui ó E o que vocês vão fazer galera? Vocês vão vir aqui embaixo ó Com o ícone da bateria, do wi-fi e do volume Vocês vão clicar aqui E aqui ó, ele já te dá a opção ó Aqui você pode estar diminuindo e aumentando o volume ó Aí você vai colocar de acordo com o que você quer Beleza galera? Se você deixar pra cá, vai ficar mais baixo Pra cá, vai aumentando Como eu quero deixar o meu no alto mesmo Então eu vou deixar aqui em 100% Beleza galera? E é isso galera, espero que vocês tenham gostado da dica Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal galera E galera, esse não é um tutorial besta Tem gente que acha que é simples Mas tem pessoas que não sabem mexer no computador Porque as vezes eu estou ajudando essas pessoas, beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica aí Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal e tchau, fui!